Música Governo Apelaba Jovencira Labela cria a bebê que instabilidade e a comunidade inelete. Vice-primeiro-ministro, ministro coronel assunto, desenvolvimento rural na habitação comunitária, o Mariano Asanami Sabino, apelaba Jovencira Labela cria a bebê que instabilidade e a comunidade inelete. Estamos no Timor-Leste, não há um ano de ruínio. A gente vai partir o partido, a gente vai partir o partido, a gente vai partir o partido, mas a gente vai partir o partido, a gente vai partir o partido, a gente vai partir o estado. Unidade para o outro e o outro. O outro e o outro e o outro. O outro e o outro e o outro e o outro. O outro e o outro. Ainda não, o presidente do Comitê 12 de novembro, Gregorio Saldanha Atuir, o presidente do Comitê 12 de novembro, Gregorio Saldanha Atuir, o presidente do Comitê 12 de novembro, Gregorio Saldanha Atuir, A gente fica de problemas, não é? E a boca aí mora para resolver. Aí mora como que é ruim. E tem, também tem, mas tem que respeitar mal. E tem que, fogo para atirar, mas tem que desenvolver no solo. Moura esse dia, não sei, tem alvo, mas não é? Tira observação de Iemen e o terreno, estudante ruto e a capital d'Ili. A maioria lá participa e a comemoração do massacre Santa Cruz, 12 de novembro, e a cemitério Santa Cruz. Zefriano Occhi, Jacinto Fouca, Iemen.